Bem, senhoras e senhores, nesse momento estamos aqui na comunidade de Kewa, isso é um Jiva Kunene. Vocês podem ver esta escola de chapa e essas outras construções que vocês veem aqui são escolas, tem um comitê e um posto médico. Tudo foi construído pela comunidade e aqui tem onde nós conversamos aqui há pouco, isso aqui é um espaço improvisado de reuniões, não é? Como vocês podem ver, são espaços comunitários das localidades longínquas, mas infelizmente este povo não está a ser apoiado porque, segundo os membros da comunidade, eles só precisam que o Estado arranje professores para dar aulas às crianças moradores aqui da comunidade. A escola, esta escola, como vocês veem, na verdade não existe um cálculo concreto, mas fala-se, por exemplo, da construção da igreja no valor de mais ou menos 500 e tal dólares, enquanto que as restantes escolas rondam num valor de quase um milhão. Estou referendo-se aos gastos, porque a construção do posto médico, do comitê, porque a comunidade até fez favor de colocar um comitê para o partido, no caso o MPLA, e salas de aulas. Neste, por exemplo, esta aqui tem, são três salas de aulas, depois tem aquela outra e ainda tem mais atrás. Mas que não recebem apoio da existência de professores aqui para dar aulas, porque as crianças daqui não estudam. A comunidade, pensando para a formação dos seus filhos, decidiram por seus esforços. A construção disso também é fruto da contribuição de cada membro da comunidade. A quem terá contribuído com oferta de três cabritos, a quem terá contribuído com oferta de um, a quem terá contribuído com oferta de dois, a quem terá contribuído mais, para que esta obra efetivamente estivesse em pé. Desde 2011, que esta obra existe e está a degradar-se, porque o Estado não dá, não oferece professores para servirem esta comunidade. E é o único apelo às autoridades de ONGIVA, quer do município, pertencente a esta localidade, quer as autoridades provinciales, para que possam garantir a formação dos filhos desta localidade. Como vocês podem ver, aqui tem um sino, debaixo desta árvore tem um sino, não é? Como vocês podem ver, a comunidade organizou-se, mas faltando mesmo a ausência do Estado para fazer a sua parte. Segundo os moradores, muitos dos jovens, adolescentes, que não se encontram aqui, refugiaram-se ou tiveram que ir à vizinha Namíbia, porque é muito perto daqui, da zona onde eu me encontro, quase na fronteira da vizinha Namíbia, onde podem estes, por sua vez, procurar fazer a sua formação e encontrar emprego. Pes embora, eles também afirmam nem que sempre o emprego que encontram lá é um emprego digno, mas pelo menos lá eles conseguem ter o mínimo, aquilo que não lhes é oferecido aqui.